Lala Lala Lala, Lala 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 Venham ver a cara dela Com luseiros de alegria Tem a bacia mais bela, gelosias na janela E um cheiro amarecia Tem seu corpo tatuado Mostra quem por ela passa Este facto consumado O pico é seu namorado Horta é a sua graça Horta de bela empanada Rasga as vagas desta vida Quarenta anos celebrada Por velejador se tramada À chegada e à partida Tens coração navegante És boleiro que encanta Cidade tão radiante Com amor firme constante Nesta semana do mar Desta ilha à cidade Para ver a sua festa Do sonho à realidade Esta é a que é a verdade Não há festa como esta A horta tem formosura E um arco esmopolita Desta ganga da ternura E toda a gente procura Por ser assim tão bonita Horta de bela empanada Rasga as vagas desta vida Quarenta anos celebrada Por velejadores amada À chegada e à partida Tens coração navegando Tens coração navegante És boleiro que encanta Cidade tão radiante Cidade tão radiante E essa ilha E essa ilha azul sem bruma A carícia feita em espuma Em teu corpo marinheiro Horta de bela empanada Horta de bela empanada Rasga as vagas desta vida Quarenta anos celebrada Por velejadores amada À chegada e à partida Tens coração navegante És boleiro de encantar Cidade tão radiante Com amor firme e constante Nesta semana do mar Cidade tão radiante Com amor firme e constante Nesta semana do mar Cidade tão radiante Com amor firme e constante Nesta semana do mar